Estamos no TecBank Forum, estou conversando com o Thiago Ian do Serpro e uma das questões que foi tratada aqui é segurança da informação. Você levantou um ponto, na verdade dois pontos importantes. Um, de que é preciso haver um certo equilíbrio entre segurança e ao mesmo tempo responder as expectativas de privacidade do cidadão. Como é que funciona este trabalho? Bom, Luiz, acho que é importante a gente deixar claro essa diferença, essas comparações quando a gente leva para o setor público, principalmente no que tange a gestão de dados de cidadãos. Então a gente tem que fazer um equilíbrio entre Serpro, clientes, demandantes, entre as empresas públicas, entre o cidadão, daquilo até onde a gente pode ir, até onde a gente não pode ir. Isso não significa, em hipótese alguma, menos controles de segurança, menos ferramentas de segurança, menos preocupação com segurança, mas é sempre bom e importante também a gente carregar um pouquinho para o outro lado de dizer assim, o cidadão precisa cada dia se conscientizar mais sobre segurança. Então ir num evento desse, eu tenho a oportunidade de participar num evento desse e poder evangelizar um pouco quanto a utilização de controles de segurança que estão disponíveis, isso é sempre importante, né? Como o segundo fator da autenticação. Exato, você mencionou claramente aqui que esta é uma ferramenta que já existe, qualquer um pode utilizar, mas podemos entender assim que, infelizmente, nem todo mundo está usando isso. Dá uma ideia para a gente da dimensão de quem não está usando isso ainda. Isso, esses dados são públicos, divulgados em diversos eventos, e a plataforma, por exemplo, do GovBR hoje já oferece o segundo fator da autenticação como modalidade de login. Então é muito importante que o cidadão, minha esposa, o namorado, namorada, os filhos, é importante que as pessoas habilitem esse tipo de modalidade, existem outras lá disponíveis, são uma série de controles, mas essa, por exemplo, é uma até simples de utilizar. A gente sabe que vão ter pessoas que vão ter alguma dificuldade, a mais ou a menos, mas sempre tem alguém que pode ajudar. E se a gente, como o papel do pessoal da segurança, vocês, jornalismo, ajudar nessa divulgação, isso só agrega para a segurança final do cidadão. Hoje, acho que a última vez que eu vi esse dado, o público, o GovBR contaria, acho que, em torno de 160 milhões de contas, aproximadamente, e seriam aí em torno de 11 milhões de contas com o segundo fator da autenticação habilitados. Então, acho que, com a evangelização, a gente pode melhorar muito esse número, que só traz benefício para o cidadão. Certo? Acho que essa seria uma ótima primeira medida, aumentar essa cultura para o cidadão.